11h22, João Batista Filho, mais Grêmio. E para falar, Daniel Oliveira, sobre a candidatura à presidência de Homero Bellini Jr. pelo NVI. Estará hoje, uma da tarde, nos Donos da Bola, na tela da Band. Exatamente. A partir de agora, a gente vai ouvir um trecho, um dos principais trechos de Homero, explicando por que ele está concorrendo à presidência do Grêmio e, claro, porque ele pode fazer diferente comandando o clube. Fazer diferença passa por uma série de circunstâncias, mas ela começa pela existência de um projeto de gestão e pela convicção de que esse processo tem tudo para mudar o Grêmio. Mudar o Grêmio apresentando conceitos, apresentando ideias, apresentando plano de gestão para cada item importante, para finanças, para futebol, para categorias de base, fazer com que as coisas funcionem em cima de paixão, porque a paixão tem que existir, mas em cima de profissionalismo, em cima de modernidade, que são conceitos hoje fundamentais para a gestão de uma grande empresa como é o Grêmio. O Grêmio, na nossa concepção, retrocedeu, retrocedeu em muitas coisas, e ele precisa voltar ao seu patamar. E o patamar do Grêmio é um patamar de conquistas, é um patamar de vitórias. E nós estamos aqui hoje lançando um projeto para devolver o Grêmio às vitórias no BN 2015 e 2016. Nós estamos aqui porque nós queremos voltar a ganhar Grenal, porque nós queremos voltar a ganhar do nosso tradicional adversário, que faz muito tempo que não acontece, porque nós queremos voltar a ser campeões gaúchos, porque nós queremos fazer de novo o torcedor do Grêmio sair às ruas e porque nós queremos subir essa escada degrau a degrau. Queremos voltar a ganhar o mundo, queremos voltar a ganhar a América, queremos todos os títulos possíveis, mas queremos, desde logo, começar a devolver para o nosso torcedor o gosto das vitórias. E o primeiro gosto de vitória e o melhor gosto de vitória para iniciar qualquer gestão é uma vitória em Grenal e é aquilo que a gente já pretende dar de presente para o associado e para o torcedor do Grêmio logo em janeiro e fevereiro do ano que vem. Omero Bellini Jr., candidato à presidência do Grêmio, lançado oficialmente ontem, afirmando que o Grêmio precisa voltar a vencer clássico Grenal. É, o degrau a degrau. Hoje completa dois anos da última vitória do Grêmio em Grenal, foi aquele jogo no Beira-Rio, com o Beira-Rio já na repórmula, o famoso Coliseu Bolívar. 26 de agosto de 2012, com o gol do Elano, o Grêmio acabou vencendo aquele Grenal pelo placar de 1 a 0, num dia que eu ia dizer que está parecido como hoje, mas não choveu aquele dia, estava pior ainda. E o Elano fez o gol e saiu. É, é, exatamente. E cumpriu a missão dele no Grenal, pelo menos, né? Foi dele o gol da vitória. E aí E aí